Pronto, última partida de teste aqui, de primeiras impressões. Dessa vez com o Kayn, para ir para o Kayn azul. E só tem o Draven de Ranger, então... Me segura que eu vou ficar... Vou morar naquele Draven ali. Vamos tentar esse Kayn azul, vem comigo. Eu sou top 50 Kayn! Eu sou top 50 Kayn! Virei top 50 Kayn! Vem que eu sou o Zex, seja bem-vindo em evolução. Se eu não cair, eu virei top 50. Se a gente ganhar essa aqui, galera, ainda vou ser top 1, hein? Ainda vou colocar o título do vídeo lá, ó. Virei o top 1 Kayn. Meu Deus, vamos que vamos. Vamos, vamos, time. Carrega, não tem como carrega. O que quer fazer um suporte aí para mim? Tá, eu quero nem saber. Eu ganho stack quando eu bato ou só quando eu mato? Quando você bate. Quando eu bato, né? Vou direto lá para baixo. Ah, meu Deus, tá lá em cima a bot lane. Vou lá para cima, então. Eu vou lá direto lá em cima. Vou começar lá já. Dá uns tapas nesse Draven. Não deu tempo de eu chegar. Tentei. O que? Aí, pera. Calma, a ideia não era também dar um kill para... Não era dar um kill já para o Draven. Os caras estão invadindo nós aqui, velho. Deu ruim. Toma. Vou resetar e eu volto correndo para cá. Porque vai ter o bônus, aí eu chego rapidão. Ah, eu posso fazer isso aqui, né? Uh, é mesmo? Ah. Eu passo por aqui, ó. Ah, mas aí. Meu cuidado é rapidão. Uma bosta. Fazer esse sapo. E aí eu vou lá na lane do Draven de novo. Será que eu pego level 3 nesse sapo? Acho que não, hein? Vamos lá no Draven de novo, ó. Olha o gank, olha o gank. Deu ruim, deu ruim. Deu ruim. Nossa, deu muito ruim. Faz até transformar no caia azul. Mas que nós vamos perder o jogo azul. Porque eu acabei de me dar o Draven. Ai, deu ruim. Tô fechando no Galegas agora. Ganhar o jogo, né, Galegas? Boa, boa. É o Atrox? Ah, ganhou. Se o nosso Atrox começou... Não, mentira. Eu comecei morrendo, né? Na última. Arriscado, arriscado. Hoje tem de passar a parede. É muito roubado. Moral. Não tem galo aqui, não tem nada. O único bicho range do mapa é o galo, né? Lá nesse grande rigueta. Aham. O sapo também é aí, pô. O sapo é range? É, ele cospe, pô. Ah. Caraca, eu quero matar o Draven, só que meu time tá focado no Pantheon. Aí, não tá funcionando. Vou lá buscar o Red e subo de novo, tio. Falei que eu ia morar aqui no bot, eu vou morar aqui no bot. Eu tô nem aí. Eu só quero pegar o Caia Azul. Azul tá ruim. Descobriu, velho. Foi bom, tancou bem. Bom sim. Depois que eu joguei com a Trox, nada mais bom pra mim, velho. O Ione é ruim pra mim agora. Por mais que o Ione tomou nerf, né? Será que o Ione tá fraco? O Ione é ruim também pra gankar de caindo, velho, no início. Ele só tem o passa-parede. O resto, eu escolhi esperar. Fazer o galo dos caras. O galo dos caras não deixa ele transformar no Azul. Entendeu, né? Se fizer o galo dele, ele não vai poder transformar. Caraca, Pantheon. Otário do cara aí. É o caçadinho que morreu. Tô com medo de morrer o Atrox. O Atrox carrega o jogo. Caraca, esse sapo não é range aonde, velho. Esse sapo tá me dando... Tá me dando bicuda aqui, velho. Tô subindo nesse Draven aí, ó. Nossa, mas o Draven tinha que ser medroso desse tanto, né, velho? Eu queria enfrentar um cara que... Draven mais medroso, fi. Deu ruim. Deu ruim. Deu ruim. Acabei de descobrir uma coisa do Caim. Ele tem o mesmo problema do Protobelt. Se você tiver uma parede, você bate. Você não desliza a parede, não. Você bate e tranca. Fica travado. Que tristeza. Nossa, já nasceu o Dragão, já nasceu o Aralto. O Dragão é range, né? O Dragão, o Dragão. Cara, aqui é tudo range na vida dele. O outro Caim também quer transformar em azul, certeza. Ele tá aqui na chat. Nossa, eu tomei duas do Draven. Que porra é essa? Draven. Eu tô sem smite, viu? Queria dizer isso não, mas... Peguei. Ai. Ai. Queria ser o portador de má notícia, mas eu tava sem smite. Boa, vocês mataram. Ah, achei que você tinha morrido. Você não pode. E eu tomou bastante Nerf, eu amei. Nossa, tinha que tomar Nerf, tava muito forte. Tava quebrado. É o que eu falei, não precisa nem saber jogar. É só... Mata galinho, né? Tem que matar galinha. O único boneco range que tem... É um cara Aralto. Não, Aralto é melee. Tem uma discussão muito forte com vocês, Zergo. Eu acho que você não é galinha. Tucano. Eu tava tucando galinha aqui. Não, mas tá tucando não pode, pô. E bomba não... E bomba é contra... Que que é que acabou, Aralto? Acabou a parede, vai te esperar. Agora os caras querem vir atrás de mim aqui, Galinhas. Eu aqui querendo roubar galinha e os caras querendo me matar, Galinhas. Pode isso? Corre! Pô, você não vem herd? Não, eu quero... Eu quero ter somado azul. Pegado é muito forte, mano. Eu só quero ter somado o caia azul. Eu não consigo. O Draven fica fugindo de mim. O Draven tá de sacanagem comigo, olha. Ele não quer morrer pra mim, esse maldito. Ai, que dificuldade, velho. Fiz o galilão com esse sapo é range, eu tô acreditando. Quem cospe, velho? Tô que acreditando que é esse sapo é range mesmo, viu? Vai atualização. Mudou, meu amigo. Caraca, o Draven tá mó forte. Mó difícil chegar perto dele. Ai, eu vou conseguir transformar. Vou lá, vou lá, vou lá. Vamos ver se eu chego naquele Draven lá. Mais uma chance, hein. Caraca, olha esse Draven, velho. Não é possível. Ele tá de MH, ele tá na live. Tá escutando eu falar que eu quero matar ele. E fica fugindo. Olha lá, o cara tá dentro da base, velho. Ele tá ficando dentro da base. Só pra eu não pegar ele. Desgraçado. Caraca, ele não vem. O pior de tudo é que ele sabia que eu tava aqui, velho. O cara tá muito na live esse arrombado. Tão estucando aqui. Tão estucando o Galilu aqui. Vale minha vida o estucando, não tem problema. Sim, o Galilu deixou aqui, mano. Ixi, olha o imortal do nosso time aí. Deu ruim. Olha o imortal lá. Olha o imortal lá, no menos três. Você viu? Você viu que ele tá ali? O Draven, o Draven, o Draven. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Que o Draven tá ali, o Draven tá ali. E o Galilu? Tem que ir no Draven, tem que ir no Draven. E aí, merda, eu não vou conseguir. Me mataram o imortal, fodeu. Corre. Tô quase, tô quase. Se eu roubar mais uns tucando assim, eu acho que dá, hein. Eu tô achando que tucando não sobe essa barra aqui, não, Galilu. Sobe não, sobe quando você bate nos caras. Nossa, como você é mentiroso. Eu tô acreditando, velho. Não, eu não tô acreditando. Eu vou até te bater. Você que tá... Você que tá batendo, hein. Eu não falei nada. Eu tô acreditando, igual o idiota. Você tem que bater no Draven, é o último que vai te transformar aqui, velho. Eu vou me matar, mas eu vou me transformar. Vou mesmo, que você vai sim. Uh, tem um dragão ali. Ele vai ter que vir. É, eu preciso bater no Draven, só que eu tenho um Ion de guarda-costa com ele. Uh, achei. Já era, já era. Que isso, que isso? Fugiu, 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 fugiu. Sai, porra. Vai, mano. Não quero saber, já transformei. Dá o dragão pra eles, pode dar. Consegui transformar. Virei o caimzão azul. Ficou errado, velho. Tô bolado agora, tô bolado. Tô bolado. Segura eu. Segura eu, cheguei. Matei. Tudo seu. Aqui, aqui, aqui. Tem um arreio aqui atrás. Tem um dragão aqui, velho. Você matou o Draven e tinha, eu morri em cadastro. Caraca, eu achei que ia dar um danão. Aí eu dei um danão tão magrinho que eu fiquei meio assim só. Mas eu tava o jogo todo tentando pegar um dragão. Meu dano foi muito magrinho aqui que eu dei aqui agora. Não gostei muito não, hein. Não, calma. Agora eu vou começar a farmar. E aí eu vou ficar forte de novo e a gente diga esse jogo. E agora eu já posso bater em outras pessoas, né? Pensa assim. Pode. Eu posso bater em todo mundo, vai, Zé. Está lindo. Ah, dá pra andar agora enquanto eu solto o W. Tenho que lembrar disso. Nossa, até nadinha com o caim azul. Tá fraco. O caim azul, ele tá meio magro. Oh-oh! O que foi? Eu entrei dentro do Ione na cópia dele, aí ele voltou na cópia. Ele tava dentro da toque. Ah, que tristeza. Caraca, eu tô achando uma bodega esse branquinho. Vou meter onde é que tá. Quero dano. Tô dando dano. Tô sentindo igual o caim vermelho. Porque eu também tô fraco pra caramba, né? Quanto eu tô de gol, deixa eu ver. 6k? Nossa senhora, eu não tenho dinheiro nenhum. Nem tem nenhum, não tem nada. Calma, calma. Vou voltar pro jogo aqui agora. Agora eu vou voltar. Parece que o CDR do caim azul é menor. É, ué. Ah, é? Ah, então tá. Sim. Fudeu. Tô indo, tô indo, tô indo. Barão, 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 barão. Barão, 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 barão. Barão, 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 barão. Então, em tese, o Django tinha que dar dano, né? Eu posso entrar no barão? Não. Não. Acho que seria bem roubado se eu pudesse entrar. Ai, deu ruim. Morre. Perdemos o jogo. Oh. Zanin, que lábios. Na moral, hein. E? Não gostei desse caim azul, não. Ai, meu Deus. O que que juntou a gente ali, hein? O Ione. Ah, foi o Ione. Hum. Vocês podem me matar, mas que eu... Vou morrer. Que porra é essa? Eu entro no cara, aí o cara entra no C, eu fico dentro do C, dentro do cara. Que porra. Digo uma coisa. Ó. Ficou ficando forte. Cara, a segunda skill do caim azul bate. Nunca. Vixe. Não. É esse homem? Nossa senhora. Puda. Como é que vai naquilo ali, fi? Tem como. Ai, acabou. É um Atrox. É um Atrox. É um Atrox. É um Atrox, Galigas. Já perdi. Encher a vida? Nossa. Vamos. Vamos. Boa, boa. Pô, Galigas. Que não, vocês vão deixar a gente assim, não. O poder do caim azul. É revancho. Ó Atrox, onde tá ali? Roubando blue. Caraca, ele roubou meu blue, mas não ficou o buff lá no chão, não. Falaram que agora ia ter dois buffs no chão. Será que é só quando você faz? Será? Tem que cortar a cura pra matar esse cara aí? Proficio ainda não. O cara pegou? Ah, porra. Ah, velho. Não tem como. Sem o nosso bonecão, a gente não ganha. O bonecão deles é muito forte. Quem que tô? Eu tenho sido o nosso bonecão. Por isso que ele tá parado na base. Será que é o bojo do bonecão? Eu não vou me render. Eu quero ver o bonecão lutando contra esse cara. Ah, o que eu falei. O bonecão só tem... Ah, o bonecão também trollou, né? Não deu. A única que eu perdi. Não virei top 1, Caim. Você insistiu muito com a esportiva aí. De jogo que não deu muito certo. Não joguem com o caim azul. Mentira, não deu pra testar direito, não. Tem que testar direitinho. Mas eu também, sei lá, achei pouco dano. Ah, porque ele tava muito fraco, velho. Muito difícil de testar isso. Tem que testar melhor. Esse aqui não deu pra testar, não, guys. Mas as primeiras impressões caem azul. Tá na tela aí. Me fala o que vocês estão achando dele. E a gente vai testando até o final. Tchau. 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 Tchau.